Olá chicos, como estão? Espero que muito bem. E no vídeo de hoje, gente, o que eu vim fazer aqui? A rotina de estudos à noite. Sim, se você me acompanha lá no Instagram, se você não me acompanha, vai lá, né gente? Uma arroba vai aparecer aqui. Eu ando mostrando pra vocês que eu tô estudando muito, tipo, de madrugada. Eu sou uma pessoa que de manhã não rendo tanto. Queria ser aquela pessoa que acorda maravilhosa, feliz. E aí, gente, que não sei o que. Não, não é assim, gente. Eu sou bem mais alegre, feliz, tipo, agitada à noite. E ontem eu fiquei estudando, tipo, até umas 4 da manhã. Eu fui dormir 9 da manhã, acordei tipo 4 da tarde. É uma loucura a minha vida. E aí eu vim mostrar pra vocês, mais ou menos. Se inscrevam no canal e também compartilhem esse vídeo se você tá assistindo com alguém que vai vir aqui pra Argentina. Também deixe like, porque isso vai ajudar um montão aqui. O Lucas tá falando de fundo, gente, mas ignora isso daí, tá? Ele tá jogando. Enfim, como eu tava falando, a pessoa aqui, Michele, né, pensou que faltava duas semanas pra prova. E não, gente, não falta duas semanas, falta oito dias. E aí eu tô colocando a matéria atrasada. Boa coisa, né, é que a matéria não está tão atrasada assim. Só falta duas... não, uma aula. Não, duas aulas pra eu ver e aí eu já tô em dia. Porque eu tava estudando pra nato, achei que eu não ia aprovar nato. No fim, consegui aprovar nato. Eu tava estudando feito louco, aprovei. E aí já tem já prova daqui oito dias. Então, vamos lá comigo. Já fiz meu café. Gente, comprei aquela máquina de café, eu não vivo mais sem. Esse daqui é o Caramelo Maquiato da Starbucks. Coleção junto com a Doce Gusto. Tô aqui com, ó, o meu iPad. Acho muito estranho quem falar. Ah, eu tenho iPad. Eu tenho tablet, velho, é a mesma coisa. Enfim, vou até abrir aqui e mostrar pra vocês o... Tecnicamente é o primeiro. Porque o primeiro resumo que eu fiz, eu fiz só pela metade. Não gostei muito. E agora eu já tô usando o GoodNotes. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Bom, aqui está, né. O Apple Pencil tá 100% do que eu carreguei. E eu vou carregar daqui a pouco, quando o meu celular carregar. Porque eu quebrei o cabo do meu celular, gente. Enfim, e é muito caro esse cabo. Ó, aqui tem o Google Notes. Que é aonde eu deixo meus resumos. E aqui tem os resumos que minha amiga também fez. Que eu grifei pra acompanhar a aula. Aqui tem o resumo de aparato genital masculino. Que é o primeiro resumo que eu fiz que eu realmente gostei. Deixa eu mostrar assim pra vocês que vai ficar melhor. Deixa eu começar lá do começo, né, galera. Aqui é a capa. Eu ainda não sei fazer esses lettering. Eu comprei até o Procreate. Que é esse aplicativo aqui. Pra fazer capa e tudo mais. Pra fazer lettering, pra desenhar. Mas olha como que ficou. Eu não sei fazer muito. Eu tô tentando aprender. E aí, esse foi o primeiro resumo que eu fiz. Eu coloquei imagem. Ó, tem bastante coisa. Imagem do livro, de isto. E aí, teve alguns desenhos que eu tive que fazer. Porque não tinha no livro. E ficou bem... Sério, ficou sensacional. Principalmente isto, que é muita imagem. É muito detalhe. Que a gente tem que saber, tipo, qual capa. Que tecido que é. Se tem glândula. Se não tem glândula. E aí, eu fiz tudo isso aqui, ó. Pra saber se cair alguma imagem. No parcial, eu saber identificar. Enfim. Deu 12 páginas. É... E aí, agora eu vou começar. Aparato genital feminino. Já abri até a página aqui do meu computador. Atualizei o computador e o tablet. Enfim. Vamos simbora de falar. Vamos lá. Gente. Estamos aqui fazendo um café da madrugada. Ó, o Lucas tá tomando meu café, mas não paga. Paga o que me deve. Fez o café todo. Ó, já tá saindo claro. Já é pra você parar. Tá aguado. Não, deixa. Tá ruim. É, mas você já tinha feito a água. Deixa. Vai ficar ruim. Enfim. Tô fervendo água aqui pra colocar no mate. Porque eu vou tomar mate. Essas são minhas coisas. Eu tava terminando de fazer o último resumo. E agora eu vou começar outro. E tô comendo pão integral. Porque eu tô tentando ser mais saudável. Mas eu queria mesmo é comer um chocolatão. Galera, tô aqui com meu kit de mate. Que eu comprei, né? Carpezinho. Oxi. Falei tudo errado. Carpezinho. Enfim. E aí eu comprei, ó. Vem essa marinha aqui. E tudo mais. Foca. Cocô. E o pessoal sempre me pergunta como que faz mate. Então aqui eu tenho uma nova bombicha. Você coloca aqui. Aí aqui tá o meu mate. Que eu vou colocar aqui. Eu só vou mostrar pro pessoal do Instagram. Pra quem vieram me perguntar. Bom, matezinho pronto. Vou comer só mais uma fatiazinha de... Desse pão aqui. E aí já vamos iniciar aqui as aulas. Gente, acabei de fazer o título. Não tá focando a cor que é real. É uma cor escura. Tipo um vinho. E aí aqui tá o meu mate. Que eu vou colocar mais água quente. Fiz o título. E agora eu vou começar a escrever. E fazer todo o resumo. Aí aqui, ó. Eu deixo também já o... O livro. De isto. Porque aí eu vou pesquisando as imagens. Vendo o que o professor tá falando. E vou acompanhando. E aí eu vou grifando também. Tudo que eu escrevo aqui. Que é o essencial. Que o professor... Meio que resume, né. Porque ele não vai ficar falando tudo. É isso... Ah, agora tá pegando a cor. Basicamente aí é pra isso que serve os cursos de apoio que a gente paga na universidade. Porque o livro fala tudo. E aí geralmente o professor do curso vai resumir e falar o que é mais importante. Que a gente sim ou sim tem que saber pro parcial. É isso, gente. Então simbora. Que ainda tem muita coisa pra fazer. E agora são exatamente... Deixa eu ver. 2h56 da manhã. Domingo, dia 4 de outubro. Eu vou deixar aqui vocês. São os que estão em pélvis. Se divide. No, para a histologia. Vamos ver como se divide. Se divide. E aí Música Música Smiles they fade because her dad only visits once a month Since she got a family of her own It's kept the two apart Used to have so many visitors But now the only one Is the nurse that helps her move the chair To look out at the scent But a shop was not right across the street And it stands where the sunrise used to be In the afternoons on the catchery Goes through old pictures and memories Our heroes have been forgotten Our heroes so brave and bold Our heroes have been forgotten Our heroes so they got old Our heroes have been forgotten Our heroes so brave and bold Our heroes have been forgotten Our heroes so brave and bold Gente, já são... Ai, deixa eu tirar aqui, ó Cinco e cinquenta e oito Da manhã Estou aqui, ó No resumo Seguimos Vou até ver que horas que o sol nasce Que eu vou ver o sol nascer Eu acho que eu vou ficar acordada hoje Até umas sete horas Eu tenho que entregar um TP Que é o trabalho prático Que basicamente é sobre esse assunto Que eu tô vendo E tem que entregar todo domingo Até vinte e três e cinquenta e nove Então eu acho que eu vou ficar acordada Porque eu colocando esse vídeo em dia Só vai faltar mais um Que é endocrino que eu deixei Pra lá E... E aí tamo aqui, né Tô conversando com a minha amiga Ela falou que acabou de parar o guichermo Duas da manhã Só vi agora Tipo Deixa eu ver que horas que o sol nasce Seis e vinte e três Ah, falta vinte e três minutos Estão nove graus agora Oito horas vai dar onze graus Enfim, eu vou ver se eu termino aqui Esse resumo Essa aula é extensa Eu não aguento mais ver folículos na minha vida Se dizem que mulheres são complicadas É porque essas pessoas ainda não viram a parte de histologia e embriologia Tô aqui com meu pijama, né De sempre Que todo mundo me vê Minha mão tá doendo de tanto escrever Eu nem sei que horas que eu comecei isso daqui Mas já faz tempo É... Eu comecei acho que antes das nove Então tamo indo, né gente Tô bem animada Mas eu queria tá lendo meu livro que tá aqui no Kindle Que eu já li ele três vezes Mas, né Adoro ficar lendo Enfim, é isso Daqui a pouco eu já vou tomar café da manhã E vocês vão me acompanhar O Lucas roubou o meu mate Porque agora ele tá gostando de mate Resolveu gostar de mate E acho que minha última refeição foi Umas duas e pouco Três Não lembro É isso Continuaremos escrevendo mais Galera, continuamos aqui, né Ó Deixa eu tentar mostrar pra vocês Estou em... Sei lá que parte, véi Eu já nem sei o que eu tô escrevendo Acho que é trompas Aí minha amiga fez de madrugada o resumo E aí eu tô pegando o dela também Porque aí de vez ouve o passo Já vai mais rápido E ficar procurando pra ver se eu escrevi certo Já são 8h52 8h52 E eu vou tomar café Porque eu falei Lucas Ixi Peraí Foca Focou E aí eu falei Lu, vamos tomar café Porque eu tô com fome E vou tomar café E é isso, gente Enquanto eu não entregar o trabalho Eu não posso dormir Porque se eu dormir E acordar Eu acho que não vai dar tempo De eu terminar Então vamos tomar um cafezinho Minha boca não quer aparecer Já até sei E aí, Lully Você vai dormir agora? Não sei Vou tomar um banho E vou ver qual vai ser a fita Vamos ver, ó Se eu tô tremendo Não, tá tremendo por quê? A mão tá cansada pra caramba Ó Não sei se tá dando pra ver Enfim Nossa, tá doendo até aqui, ó Nas minhas costas Ai, gente Esse pãozinho integral Glória a Deus Nossa, eu não achei horrível Eu amei Sério O que é isso? Ah, não Eu tô tão doida Que eu tô achando Que tem coisa na minha cara Enfim Tô morrendo de fome Não vejo mais de acabar isso E se eu acabar esse Só vai faltar um Um pra eu ficar em dia Coisa boa Não, não é coisa boa Coisa boa era eu Ficar sem nenhum Então vai Esse é o objetivo Meu objetivo é ser rico Gente, tô acabada Vou tomar banho Vou ir dormir Que horas são? Já nem sei 10 e 10 E acabei de enviar O TP É... Eu tava no final da aula Porém, minha amiga Já tinha terminado Então ela me enviou O finalzinho da aula É... Eu tô... Vagina Aí só falta tipo Glândulas Mamárias E aí acaba E aí como eu tô muito cansada Minha mão já tá doendo Eu falei Cara Eu vou Terminar por aqui E... Quando eu acordar Eu volto E faço mais Resumo Entendeu? Termino o resumo E aí só vai ficar faltando Tecnicamente hoje Um TP Pra eu estudar Então Eu já tô bem mais aliviada Porque Eu vou ter uma semana Pra revisar Porque eu tava achando Que a prova tinha 15 dias E a partir de amanhã Só tem Duas... Duas... Só tem uma semana Então eu vou conseguir revisar E tudo mais Estou contente Se Deus quiser Vai dar tudo certo Eu vou aprovar E é isso Gente Esse foi o vídeo De hoje Se vocês gostaram Deixa o like De vocês Compartilhe com alguém Que tá vindo pra cá Se inscrevam no canal E o que mais Me sigam lá Nas redes sociais Um beijo No coração de vocês E tchau Tchau